E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um videozinho simples aí, para ajudar o pessoal. Está tendo algumas dúvidas lá em dois vídeos que eu fiz sobre o pedal Zerai, Made in Shine, de MTB. Se é a mesma forma de clipar dos Shimano, das demais marcas aí conhecidas aqui no Brasil. Essa marca Zerai tem um tempo aí já de mercado, porém ela não é comercializada aqui no Brasil. Você consegue ela por sites ou por alguém que importa e não chega a ser caro, um custo-benefício muito grande e está virando aí uma saga. Todos os meus vídeos estão sendo bem procurados por causa dos feedbacks que eu tenho passado sobre ele. E hoje eu vou mostrar para vocês como clipar e desclipar esse pedal. Só lembrando que é o mesmo modo dos demais pedais. Inclusive esse taco que está na minha sapatilha, eu já clipei ele no pedal da Shimano. Não sei se todos os modelos são iguais, mas uma vez eu estava na bicicleta de um amigo meu e clipei. E o pedal ele travou normal, foi compatível e destravou normal também. Desde já peço que você deixe aí um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. E vamos ver de pertinho como clipar e desclipar esse tipo de pedal aí. Eu vou tentar fazer um vídeo tentando vir de baixo para cima do pedal. Para que fique mais fácil vocês verem os movimentos de travar, que você tem que flexionar o pé para frente. A hora que você encosta o taco no pedal tem que empurrar para ele travar. E depois tem que virar de lado para destravar. Isso aí funciona inclusive com pedal de speed, pedal Shimano. É padrão o estilo de clipar e desclipar. Mas vamos mostrar aí no pedal Zerai como funciona. Então pessoal, eu estou filmando aqui de baixo para cima para vocês verem por baixo o pedal. No momento que ele vai travar ele vai fazer um tripe, vai fazer um barulho. Essa sapatilha que eu estou usando, ela está com o taquinho do pedal anterior a esse, esse pedal é novo. Então ele está com mais pressão do que o que estava antes. Para clipar, você vai ter que posicionar o taquinho em cima, bem em cima do pedal. E fazer um esforço para frente. Aí ele está travado. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui agora, que o pé não vai sair. Para sair, para desclipar, ele está clipado, para andar, para pedalar. E no momento que eu for parar a bicicleta, para tirar o pé do pedal, se eu não fizer o movimento certo, o que vai acontecer é que você vai tomar um tombo. Você tem que virar o pé, o calcanhar, para o lado de fora da bicicleta. E aí ele está destravado. Esse é o taquinho embaixo da sapatilha. E mais uma vez, vou clipar aqui. Está travado novamente. E aí ele não sai. Você pode fazer qualquer movimento aqui que ele não sai. Para ele sair, você tem que fazer um movimento de mais ou menos 45 graus para o lado de fora da bicicleta. Beleza? Está travado. Destravado. Bem simples e rápido. Travado. Destravado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. E deixem aquele like para a gente aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!